E Nelson Pedro Macello ouviu atentamente o vereador Fabrício Prez de Melo ler seu longo e rico histórico, uma vida profissional de 62 anos de serviços à radiodifusão regional. Macello iniciou sua carreira no rádio em 1955, na chamada Rádio Colmeia, na época com apenas 11 anos de idade. Passou pelos mais diversos setores da Rádio Serenalta e depois TV Sudoeste, mas foi no mundo dos esportes que encontrou sintonia vocacional. A moção de aplausos é a autoria do vereador Moacir Dalquiavon, quem entregou o diploma ao homenageado. Ao usar a palavra, Macello lembrou de fatos históricos como a revolta dos poceiros e as radionovelas, entre outros. Ao final, agradeceu a homenagem. Esse reconhecimento que eu recebo hoje, eu fico realmente eternamente agradecido. Se os meus amigos vereadores, o autor, o Moacir, achou por bem me homenajar, creio que realmente fiz algo pelo rádio em Pato Branco. Ainda em atividade, quase em fim de carreira, mas ainda em atividade. Eu fico realmente agradecido. Uma pessoa, quando recebe de um poder legislativo, da comunidade, vocês representam a comunidade de Pato Branco, é realmente uma honra extraordinária.